João Antônio Felício, secretário sindical nacional do PT. Os movimentos sociais, e especialmente o movimento sindical, sempre reivindicou das administrações de todos os partidos, diálogo, participação política, interlocução, que nós temos a certeza absoluta que não é uma norma na vida política nacional. E o nosso partido tem sido um exemplo nesta área. Nós temos exemplo, por exemplo, no governo federal, onde tivemos durante os oito anos de governo Lula e agora um ano de governo Dilma, a possibilidade da construção de políticas públicas conjuntamente. E isso é um marco na história política do nosso país. O diálogo social é uma ferramenta extremamente importante, não somente para conquistar determinados direitos, mas, acima de tudo, para construir a democracia. É importantíssimo que o poder público leve em consideração não somente o conjunto da população local do município, mas leve, consequentemente, a necessidade de se estabelecer um diálogo com as organizações sociais do município. E claro que o movimento sindical, por ser um movimento bastante expressivo, não somente um diálogo com as entidades relativas ao funcionalismo público local, mas também com as outras categorias profissionais. Para nós é possível se criar mesas de negociação sobre questões relativas ao funcionalismo público, mas, ao mesmo tempo, se estabelecer um fórum de debates no município com todas as organizações sindicais, que nós temos certeza absoluta que um prefeito de uma determinada cidade pode, conjuntamente, elaborar políticas para o mundo do trabalho, no que se refere, por exemplo, ao comércio local, no que se refere ao campo. Nós sabemos que há uma produção bastante diversificada na maioria dos municípios do país. Nós temos em alguns municípios indústrias altamente qualificadas, indústrias que produzem, que ajudam a elevar a arrecadação de impostos através do município. E, para nós, se é importante o diálogo do prefeito ou da prefeita local com os empresários sobre essas questões, tão importante é o diálogo conosco, porque o movimento sindical tem muitas sugestões a dar, tem uma alternativa de produção a apresentar, escoamento de produtos, fortalecimento do comércio local. Nós temos alternativas, inclusive, na área da educação. Nós sabemos, por exemplo, que nesse setor, seria importantíssimo que os municípios aplicassem os recursos na área da educação, especialmente numa rede de pré-escola. Nós achamos que é ali que o município deveria aplicar. A rede de saúde. Nós sabemos que os nossos sindicatos têm muitas alternativas de como melhorar e aperfeiçoar o serviço de saúde. Nós sabemos que há outras categorias profissionais, onde há, por exemplo, determinados focos de produção que existem no município, onde se cria um fórum de debate entre o sindicato e o prefeito local, ou a prefeita, onde se pode construir a participação política. Nada contra que se estabeleçam relações políticas fortes, relações políticas altamente democráticas, com o conjunto da população. Mas se a gente quiser fortalecer, democratizar o serviço público, fazer com que se crie canal de negociação política, nós não podemos desprezar as organizações históricas que existem no município. Daí a importância do diálogo com o movimento social, com o movimento sindical, e especialmente estabelecer através de projetos de lei. Não basta simplesmente você criar um fórum de debate, não basta simplesmente você criar uma mesa de negociação com o movimento sindical, com os movimentos sociais. Mas, acima de tudo, estabelecer que essas mesas de negociação e esses fóruns sejam estabelecidos em lei. Que nós consigamos aproveitar uma gestão democrática e popular, como são as gestões do PT, estabelecer através dessas gestões questões duradouras. Sob pena de nós estabelecermos um processo de negociação e de diálogo social entre os administratores do município e os movimentos sociais, que não perdurem definitivamente. Até porque é normal a rotatividade de poder. Nenhum partido consegue dar uma gestão no município eterna. É normal que haja rotatividade. Por isso dá a importância da garantia em lei. Por isso que nós achamos que, na elaboração de lei que prevê a participação política, acho que os movimentos sociais têm uma participação muito grande, têm muitas ideias para elaborar. Em todas as áreas, não somente na área da educação, na área rural, na área da saúde, produção industrial, comércio, os chamados arranjos produtivos locais, acho que o movimento social tem muita contribuição a dar nessa área também, na construção civil. Mas, acima de tudo, isso é importante se a gente quiser mesmo democratizar a sociedade brasileira. Nós sabemos perfeitamente que não é normal num país como o Brasil, que até bem pouco tempo tinha profundas relações autoritárias entre o poder público e as organizações sociais. Isso ainda existe na imensa maioria dos municípios. Essa relação ainda é profundamente autoritária. Da parte da maioria dos governadores, da parte da maioria dos prefeitos, prefeitas, etc. O PT que tem inovado. As experiências positivas que temos nessa área são experiências implementadas pelo PT. Por isso que os movimentos sociais, que têm uma forte relação com o partido, têm uma forte relação com muitos governos do campo democrático e popular, têm contribuído para democratizar e estabelecer uma relação transparente e democrática com os movimentos sociais. Eu acho que pode dar uma enorme contribuição e fazer com que a gente consiga avançar na sociedade brasileira e fazer com que aqui, neste país, nós consigamos avançar cada vez mais nessa interlocução que nós achamos altamente positiva, que deve existir entre o poder público e as organizações sociais. João Antônio Felício, secretário de Relações Internacionais da CUT Brasil e secretário sindical nacional do PT.